Hello! Meus lindelos, eu cheguei! Eu ia fazer de novo a piadinha de onde será que eu estou, mas vocês já sabem, né? Tá escrito aqui em cima! Estou aqui na casa da secreta! Da minha linda lindeza, princesa! Ela vai receber a gente hoje, pra eu mostrar pra vocês os meus favoritos da casa. Finalmente! A Ju veio conhecer o meu cantinho e vamos lá! É, porque agora ela tem QG, daqui a pouco tem não sei o que, daqui a pouco tem Castelo, né? Mansão é a próxima! Então a gente vai explorar o AP da Nina e eu vou mostrar pra vocês várias coisas lindas, que são inspirações também, mas lembra de se inscrever no canal dela, caso você ainda não esteja inscrito, tá tudo aqui em cima. E no seu canal também tem vídeo! Tem vídeo! A Ju invadiu a minha penteadeira e também mostrou os produtos favoritos dela, pra pele oleosa, tá incrível, né? Várias dicas! Então agora vamos assistir os meus favoritos da casa da Nina e o primeiro já está... Logo aqui! Amém! Ai, é lindo, né? Gente, dá um visual... Tá super em alta, né? Esses letreiros, sei lá como é que se chama isso. Acho que seria um letreiro mesmo, uma luminária de letra, sei lá, talvez. Fica lindo, lindo! E é legal que você pode usar apoiado em algum lugar ou prender na parede também, né? Que muita gente usa preso assim, na parede. Também dá, muito legal. Você me contou que dá pra fazer de vários jeitos, de várias cores... Então essa loja que me deu esse letreiro, chama Linha Modu, e eles fazem da cor que você quer, com a fonte que você quiser, do tamanho que você quiser... E a Zara tá falando, aham, aham, mãe, aham. Então é muito legal porque você pode deixar com a sua cara. Eu escolhi amarelo, porque é a decoração aqui da sala, cinza e amarelo. E eu uso, Ju, na verdade, desligado. Eu quase nunca sendo assim, e já fica uma peça super chamativa de decoração. Mesmo desligada, eu já tava assim, dando um gloss, você entra na casa dela e tipo, tchau. E temos arte! Gente, coisa mais linda! Eu sou apaixonada pela sua parede. Ai, eu também! Não fui eu que fiz, gente! Eu não tenho esse talento todo. Eu também, esse é um borrão, um negócio meio impressionista. É, eu tive essa ideia pra fazer a parede de lousa, pra amigos deixarem recadinhos, ah, uns desenhos, mais ou menos. Mas eu tenho um amigo que é ilustrador, o Lucas De Vite, e ele falou, Nina, eu preciso ir na sua casa e desenhar alguma coisa na sua parede. Que bom ter um amigo assim, né, minha gente? Daí ele veio, desenhou umas flores e tal, que eu já lembro que tava antes. Aí ele falou, cansei, depois de um tempo, né, uns dois meses. Cansei, voei de novo fazer outro desenho. Nossa, que delícia! Não, ficou demais, demais. Ó, tem o barbuque aqui da Estátua da Liberdade, tem um unicórnio. Não, eu amo flamingos. A ideia foi meio assim, flamingos invadindo Nova York, sei lá, e ficou essa pegada. Muito fofo, né? E logo aqui, gente, também tenho uma ideia pra vocês, que é algo super fácil de fazer, é colocar, pegar suas fotos preferidas de Instagram, e muitos lugares fazem, né, esses limas de geladeira. Sim, internet mesmo. E fica também um item de decoração pra um ambiente que geralmente fica cinza ou branca, Você não precisa ter mil portas retratos. Na sua casa, você pode ter um monte aqui na geladeira. Ficou super lindo. Parede de galeria! Gente, que lindo! Eu vi esse vídeo seu, quando você tava planejando, montando, e ficou tão, tão, tão lindo, tão cheio de vida. Então, eu amo, assim, coisas coloridas, mas eu mesma não consigo visualizar e montar. Então eu fui nessa loja, que é a Urban Art, que tem em São Paulo e várias outras cidades, e aí a moça pegou a medida da minha parede, eu escolhi os quadrinhos que eu queria e a gente foi montando juntas, assim, no chão. É, porque às vezes precisa de ajuda, né? O meu tio também entende mais de arte, então às vezes quando eu preciso, ele, tipo, dá uns toques, assim, que pros leigos a gente fica quebrando a cabeça. Mas tem vídeo lá no canal, gente, de como montar essa parede de galeria, e eu amei a composição, ficou super ousado. Que bom que ela colocou essas cores. Eu ia colocar tudo meio neutro, assim. Eu também sou dessas. Então deu uma vida pro ambiente, ficou mais jovem, assim, no apartamento, eu acho. Vem que aqui tá legal! Vem que aqui é estilo lojinha. Parece uma lojinha! Bom, a gente sabe que a Nina tem loja, loja de roupa, sapato, um monte de coisa de decoração, mas aqui, tipo, eu me sinto como numa lojinha. Ai, é meu ambiente favorito, eu adoro vir aqui me arrumar, sentar, me maquiar. Ai, que delícia. E assim, é um ambiente que fica mais bagunçado. Ah, não tem jeito, quando a gente tem mais coisa, sempre tem uma baguncinha. Eu sou especialista em bagunça. Eu também, mas é um bom termo. Eu sou especialista em bagunça, aqui fica bem bagunçado, mas eu tenho bastante coisa por causa da minha loja, né? É, você tem que ter as peças aqui. É, todas as peças, e aí eu só posso me desfazer quando mudar de coleção, mas ao mesmo tempo tem um apeguinho, assim. Ai, imagina. Não, e peraí, gente, que eu vou pegar um negócio aqui. Gente, é o unicórnio do filme Meu Movado Favorito, sabe? E é uma pantufa. Eu não uso ela, porque eu tenho dó. Não, dá dó, e eu sou a louca da pantufa, então, tipo, já cacei aqui. Ela é linda. Vou usar um pouquinho antes de ir embora, só pra falar que eu usei. Estranha. Temos, então, o closet de Nina. E eu amei o seu cantinho de beleza, de maquiagem, mas em especial, o celular do Honey, tá aqui, a gente pode pôr aqui. Em especial esse carrinho, porque ele é itinerante. Você consegue andar com ele pra lá e pra cá. Me faz lembrar a casa da Alice, que ela também, tipo, tem quase uma lojinha lá de beiju. Ai, é ótimo, é super organizado. Prático, e dá pra você empurrar e tem um ambiente maior. Aquele clima de seite, se achei. Eu relaxo. Que pra puxar. Nossa, e pra que se deixar, eu sou muito... Ficou muito linda, só que, mas já que o seu quarto é todo clarinho, as almofadas, elas dão um toque. E são dessa lojinha. Eu tenho essa. Esse é o meu favorito. Maravilhosa. Tem várias opções por lá. E eu gosto muito de almofada, porque dá pra mudar super o ambiente, deixar mais alegre, deixar mais neutro. E como tudo, realmente, eu sou mais neutra, assim, então tudo aqui é neutro, e aí as almofadas, pá, dão um toque de cor. Não, e é verdade, é uma forma até acessível de você transformar a cara de um ambiente. Ai, veja bem esse ambiente, mas tem um detalhe aqui, além das velas, né, que você adora, também amo, então, pela casa toda. Um detalhe que me faz muito lembrar você são as flores. Desde que, acho que você tava na casa da sua mãe, já tinha, sempre o vasinho de rosas da Anitta. A mesma. O mesmo, mesmo o arranjo, e eu comprei na 25 de março, gente, é muito baratinho. Eu fiquei chocada, porque assim, a gente olha de longe, é lindo. Mas tem certas coisas, quando a gente vai ver, não é até tosco, não, elas são bem bonitas. É muito, nossa, ficou lindo, lindo, lindo. E é uma coisa que eu sempre que vejo, eu associo a você essas rosas. E eu uso muito pra tirar foto, sabe, dar um detalhinho. É uma ótima. É uma ótima, gente, especial. E eu só coloquei uma rosinha assim. Já mudei os vasos. É, vai mudando. Não, mas maravilhoso. É uma coisa muito sua, né? Então, você vê que são detalhes que fazem a diferença. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa pequena invasão na casa da Nina. Gente, lembra que no canal dela tem vídeo, outra invasão. E é a minha penteadeira. E tem todas as nossas redes sociais aqui para você nos seguir, seguir a Nina. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo! Beijo no seu coração. E até lá.